Rafa, boa tarde. Tenho muita dificuldade em brincar com o meu cão com os brinquedos dele. Não consigo interação com ele. Ele pega o brinquedo, sai de perto ou me morde quando eu pego o brinquedo? Alguma sugestão? Sim. Ele não gosta de perder o brinquedo. Então ele sai de perto de você porque ele sabe que em algum momento ele vai perder. Em alguns momentos você ganha, em outros momentos ele ganha. Ele não ganha sempre e você não ganha sempre. Um dos maiores erros, e talvez seja por isso que o seu cão saia de perto de você, porque ele entende que se ele for brincar com você, ele sempre vai perder. E aí o que ele faz? Ele dá a linha, ele foge, porque ele fala cara, se eu for perto dela com esse brinquedo, ela vai tomar de mim. Então isso é um dos grandes problemas das pessoas com brinquedos. Por quê? A gente tende a brincar, mas sempre pensando em ganhar. E a gente tem que entender que pra brincar com cães, a gente tem que pensar em ganhar em alguns momentos, mas o cachorro também tem que ganhar, senão a brincadeira fica chata. Então o que você tem que fazer é isso, dar mais margem de ganho pra eles. Quanto mais ele ganha, mais vontade de brincar ele tem. E aí ele vai começar a trazer o brinquedo pra brincar com você, assim como ele faz comigo. E aí ele vai começar a trazer o brinquedo pra brincar com você, assim como ele faz comigo. E aí